E quem mais aumentou o volume da transmissão no máximo pra escutar o áudio do Tamer vazado? É, senhores! Tão aqui na sala pra mais um videozinho super demais e dessa vez pra falar de Muscle Contest Brasil, categoria Men's Physique Pro. Os bermudas estão de volta, valendo uma vaga para o Mr. Olympia, nesta que é a categoria que os brasileiros mais se destacam de maneira geral, pelo menos o masculino, né, véi? E tivemos aí oito atletas disputando o título, um campeonato um tanto quanto esvaziado da categoria, né, que costuma estar sempre cheia. E aqui é a primeira chamada, senhores. Olha aí, ó, temos aqui dois participantes de Olympia, né, que é o Fael e o Emanuel Costa. E temos aqui, se eu não me engano, o ProDebate do Emerson Costa. É, que posa de frente, cara, exatamente. Ele não tem vergonha, ele não tem vergonha de comprar na Kit T-shirt na Insider, cara, assim, olha só, dia dos pais, uma para você e a próxima já aguarda para o Natal, cara. É isso mesmo. Eu não estou de brincadeira. Eu estou usando essa T-shirt aqui, ó, carmezinha aqui, ó. Qual que é a cor? Carmenere. É, exatamente. Passei o Natal do ano passado com ela e você pode pegar, pois é aquela camisa de alta tecnologia que é a mais vendida, né, velho? Que você vai ter aí, o seu suor vai evaporar muito rápido e isso aí vai prevenir ela de pegar cheiro. Não pega cheiro nem de fumaça. Eu não sei como é que funciona, mas não pega cheiro nem de fumaça isso aqui. Ela desamassa no corpo, você não precisa passar ela, né, velho? E aí você vai ter várias vantagens a longo prazo, porque ela não vai desbotar, ela não vai ficar enrolando. Então é uma camisa que te dá muito benefício. Se no cupom Jason você ganha 12% de desconto no site inteiro e se for a primeira compra ganha 18% de desconto, tranquilo? Eu tenho dado camisas da Insider de presente todo Natal, então estou indicando aqui porque eu estou de fato fazendo isso, tá? Podem ter certeza que é presente certeiro, velho. Pois é. Então, agora que a gente tem os áudios da arbitragem-chefe, né, do chefe da arbitragem, do dono do bagulho vazado, ficou muito fácil, né? A questão toda. E o que a gente escutou, na verdade, tinha gente falando que é amadorismo e tal. E sim, né, por um lado é, mas eu achei bom. Vou falar logo disso, porque deu pra ver que o Tamer estava perguntando a opinião da galera. Ao invés de tentar influenciar todo mundo, né, ele chegou e falou assim, uma hora, né, e aí, o que vocês acham que está melhor de frente? Fala em primeiro pra depois eu dizer. Ou seja, ele não estava tentando influenciar a galera. Eu gostei, velho, sério. Tudo que vazou do Tamer, eu gostei. Claro, ele fala de um jeito, né, que ele não falaria se tivesse sabendo que estava vazando, né? Usou até um palavrãozinho ali, mas não pra xingar ninguém nem nada do gênero. E a primeira coisa que a gente precisa frisar aqui é o Maílson, tá? Porque eu achei que o título ia ser definido entre Maílson e Emanuel. E pelo que o Tamer falou é isso mesmo, tá? Pelo que o Tamer deu a entender, o Maílson, e todo mundo viu, na verdade, eu nem precisava o áudio vazar pra gente saber. Maílson foi jogado pra trás por causa dessa pose de costas dele totalmente assimétrica, cara. O torçal dele tá melhor. Ó, velho, o Maílson voltou com o shape bem melhor. Ele é pró há pouco tempo, tá? Voltou maior, o braço do cara tá sinistro. O torçal voltou melhor. Só que ela tá assimétrica em vários sentidos. Olha lá. Ela tá inteira assimétrica, sabe? Não é só aqui, tá aqui, 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 todas as porções. A dorsal inteira dele tá assimétrica. E aí, pelo que deu a entender, se isso não acontecesse, ele ia estar na disputa pelo título e talvez ganharia. O chefe da arbitragem falou isso e eu concordo com ele. É verdade. Eu acho que se o Maílson fizesse a pose de dorsal perfeita... Quem é que tá posando perfeita aqui? Emanuel. Essa aqui é a pose de dorsal perfeita, tá vendo? Essa aqui... Ó, o Lucas também, ó. Lucas pousa de dorsal certinho, perfeito? Mas, como a do Emanuel é melhor, né? Vou usar a dele como exemplo. Isso aqui é a pose de dorsal perfeita. Se o Maílson pousasse assim, eu acho que ele teria grandes chances de ter ganhado, tá? Grandes chances. Ao invés disso, vai ficar em quarto colocado. Pois é. Eu não sei o que acontece. Se ele tem algum desvio aqui, né? Na coluna e tal. Algum problema muscular. Não sei. Fato é que, sem consertar essa pose, Maílson não vai pegar vaga pro Límpia, gente. Não tem menor condição, entendeu? São duas poses só. Eu também até falo. São duas poses. Segurem e se virem, né? Enquanto ele discutir. Inclusive, ele deixou claro o quanto ele gosta da pose de frente do Maílson. Também gosto. Então, acabou que o negócio mudou. Do Maílson e o Emanuel, acabou sendo uma disputa entre o Emanuel e o Emerson Costa, que não era cotado porque o cara acha que tá estreando, né? E o Fael. É os três aqui que vão ficar no top 3 com 100% de certeza. Agora, no final, o Maílson pode voltar corrigindo essa pose e ganhar posições? Talvez. Talvez possa. Porque aquele negócio só é julgado às prévias. Cabe à arbitragem decidir se vai julgar as finais ou não. Se o Maílson voltar com a pose perfeita, pode ser que ele ganhe posições? Pode. Acho que tem como ele pegar e ganhar o título. Acho que não. Acho que se ele tivesse feito nas prévias, poderia ter ganhado. Nas finais, pra tirar ele do quarto e botar em primeiro, não sei, viu? Acho pouco provável. Talvez ele ganhe pra terceiro. Porque eles fizeram uma subchamada já com os dois primeiros. Quando acontece essa subchamada separada, significa que dificilmente eles vão botar alguém ali naquela meiuca. É os dois. Sacou? Essa é a parada. Então, é isso que eu tenho a dizer aqui para o Maílson, tá? O shape excelente. Muito bom. Ó, o abdômen do cara super simétrico, né? Muito bonito, muito marcado. Ele poderia, né? Tentar estufar mais o peito aqui, mas eu acho que é uma questão anatômica, né? Pra ficar mais parecido aqui com o Emanuel, por exemplo. E a pose tá ótima, na verdade, né? O braço dele que me surpreendeu. Olha que braço bom, cara. Isso aqui, hein? Imagina isso aqui na open, hein? Ai, meu amigo, vamos lá. E o Lucas, hein? O Lucas é o seguinte, ele tem a cintura muito larga. Ele tem a cintura muito larga e as pernas dele são um pouco desproporcionais ao resto. Eu acho que o Lucas já pegou várias colocações muito boas várias vezes, mas ele sempre vai ter esse problema, porque isso é estrutural. O cara tem a cintura muito... O abdômen dele é bonito, marca e tudo. O peitoral dele é estufadíssimo, muito forte. Ombro é grande e não é pontudo esse ombro aqui, né? O braço também é bom. A dorsal dele também expande horrores, né? Igual eu falei, ele posa direito. Só que a cintura dele é muito grossa, cara. A cintura do cara é muito grossa pra men's. E a pose dorsal dele não tem todos os recortes ainda. Tipo, ela ainda não é a melhor. Igual, por exemplo, o Emanuel, ele não tem a cintura mais fina do mundo. Então, ele posa mais de lado, tá? E aí, aparenta ser. Quando ele tá de costas, a gente vê que a cintura dele não é tão fina assim, mas a dorsal dele é a que mais expande aqui e tem o recorte completo, né? Aqui a do Lucas não tem, tá? Teve gente até falando, ó, ele deveria fazer um trabalho pra ir pra Open. É, assim, eu falar isso é complicado, porque eu sempre acho que o cara, né, o marombeiro que tem genética, deveria explorar aí todas as valências do shape, né? Não sei qual que é a facilidade ou não dele de ganhar a perna, mas que ele se daria bem na Open eventualmente? Acho que sim, porque a estrutura dele é muito grande pra men's, né? Não acho que o Lucas cogite, sei lá, ser campeão da Olimpia. Ele ir pra Olimpia? Pode ser. Ser campeão da Olimpia, a estrutura dele não favorece, né? Isso aí eu acho que ele sabe disso, inclusive, tá? Mas, enfim, o cara tem genética, ele pode ter, você tem escolhas, mano. Então, você tá melhor do que todo mundo aqui. Meu sonho era ter metade do shape dele, é antes que alguém venha falar. E, vamos lá, Fael. Fael chegou aí no nível que ele sempre chega, né? O Fael é um cara que chega bem sempre, ele tem uma linha bonita, a donçal dele não expande tanto assim, ele posa estilo Robocop, mas não posa feio, posa certo, posa beleza. Se a galera vacilar, o Fael pega. Só que é aquele negócio, né? O Fael, ele acaba que ele não tem um ponto de destaque super grande, tipo, a dorsal dele não é a mais detalhada, não é a mais larga, a frente dele também não tem o melhor V. Então, é um cara que é bom, muito consistente, sempre tá bem, mas dificilmente ele vai amassar num campeonato, né? Igual no passado, ele ganhou apertado. E vai ser sempre assim. Aí, no caso, acabou, calhou, né? De ter que o Emerson Costa e o Emanuel Costa. Que o Emerson, cara, chegou na condição muito boa. Ó, ombrinho em dia, arredondado, sem ponta, bonitinho. Abdômen muito marcado, posando de frente, perna proporcional, bermuda mais curta, igual pede o figurino. Véi, maneiro, né, véi? Maneiro. O Emanuel a gente conhece, é um cara de alto nível aí e tal, já foi pro Olímpia, ele posa da maneira que favorece mais ele, que é assim, né? Já que ele não tem a cintura tão fina assim, né? Olha lá, a marcação do ombro aqui muito bem delineada, o braço dele numa proporção certa, o peitoral dele legal, também abdômen bem marcado. A perna não acompanha, não acompanha. Então é aquele negócio. Olhando assim, dá a entender, eu acho que o shape do Emanuel assim seria até mais bonito. Só que, velho, eu não posso deixar de dizer que o mano, o Emerson, posando de frente na raça, entendeu? E aqui com tudo em dia, com a perna proporcional. Se eu falar que esse cara não vai merecer de frente, aí eu tô de sacanagem comigo mesmo. Vocês entendem? Tipo assim, acho que a linha do Emanuel, meio de lado assim, fica muito bonita. Mas aqui ele tá entregando tudo que eu costumo falar, que é o que a Mendes deveria pedir. Então, pra mim é o Emerson aqui de frente, tranquilo? E aí quando eles viram de costas, olha lá, tanto que jogaram o Emerson pro meio no final. Quando eles viram de costas, o que acontece é que o Emerson, ele tem uma doção muito boa também. Ó, não expande tanto quanto do Emanuel, não deveria mesmo, ele é mais baixo, a do Emanuel tem que expandir mais, porque ele é mais alto, tá? Mas a do Emerson apresenta muito detalhe, ele não posa da melhor maneira possível, tá? Tá simétrico, mas eu acho que ele poderia tentar posar de um jeito aqui pra deixar a doção dele mais expandida, então ele teria que rolar o ombro pra frente, né? Que é uma dica que o Steve Weinberg deu pro Edivan, que tava narrando inclusive, acho que seria uma boa pra ele. Esse ombro tá ligeiramente mais alto do que o outro, olha lá, tá vendo? Não é o pause, fica o tempo inteiro assim. Então acho que de costas o Emanuel ganhou. Mas como eu gosto de tentar levar os critérios da minha Cisic a sério, diferente da maioria da arbitragem, eu acho que o Emerson deve ganhar isso aqui, cara. Eu acho que ele deveria ganhar, porque dentro dos critérios, a perna tem que ser avaliada nos critérios. Então isso aqui poderia ser um belo do desempate aqui, viu? Acho que seria válido hoje a perninha ser levada em conta para o desempate e o Emerson que terminou no meio, no final, né? Ganhando essa parada aí, seria o que eu acredito ser o mais óbvio. Pode ser que mude alguma coisa para esses finais? Pode ser, principalmente entre Emanuel e Emerson. Agora, o principal é a parada aí do Maílson, né? Que tinha tudo pra ganhar, mas não vai levar. E você, o que vocês acham aí? Deixem nos comentários o que vocês acham. Dá o like no vídeo se você gostou. Se inscreve no canal. Valeu, um abraço e até mais. Valeu, um abraço e até mais.